Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração falando sobre importação de tempos. Então o sistema apuração consegue realizar importações de largada, chegada e percurso. Apesar de mostrar em tempo real o tempo e o nome dos atletas, esse recurso é interessante caso, por exemplo, você monte duas linhas e cada linha esteja conectada a um computador. Então se você está apurando na primeira linha, no computador da primeira linha, você tem a necessidade de resgatar a importação da segunda para mesclar esses dados. Outro caso, por exemplo, é se você tiver uma largada em pontos diferentes, então você precisa realizar a importação. Outro caso, por exemplo, é se a apuração e o tag de recepção não estiverem se comunicando. Você obrigatoriamente não precisa estar conectado, isso vai desculpar muito a sua vida. Mas se a apuração não conseguir se realizar com o tag de recepção ou qualquer software que esteja voltado correspondente ao seu leitor de chip RTID, você só realiza a importação e consegue fazer a apuração tranquilamente. Nós vamos realizar então um simulado aqui de prova, colocando uma situação em que eu vou desconectar a apuração. Então vamos conectar aqui e eu vou passar alguns chips. A prova está para começar e eu vou passar os chips e vai ser dada a largada. Vamos lá, passei os chips. Ele já está fazendo a leitura. E ele está pegando normalmente as minhas informações. Vamos supor que por algum motivo o meu apuração tenha se desconectado. Então eu estou desconectando aqui propositamente para realizar esse simulado. Porém aqui o meu apuração continua funcionando. Ele vai estar realizando a leitura. Então se eu passar aqui os chips, veja que ele está fazendo a minha leitura. Então vocês não precisam ficar em pânico por causa disso, porque eu consigo fazer a importação e resolvo todo o meu problema dando os meus resultados. Voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade. Então os atletas estão passando, ou já passaram? Deixa eu passar os chips restantes aqui. Se não é uma situação que a prova ainda está acontecendo, os atletas estão passando. Então veja, eu passei mais chips aqui. Ele está me computando aqui em cima. Então, aqui o que eu vou fazer? Primeira coisa é realizar o meu desconto. Então qual foi o horário da largada? Então foi 11h54, 39h. Vou colocar aqui e dar um confirmar. Então ele já fez o desconto. E eu vou transferir os dados para a largada, informando que todos que passaram aqui é uma largada. Então confirmar. E veja que ele realizou a transferência para a largada. O que eu preciso? Eu preciso resgatar o restante das minhas informações, porque o meu sistema está desconectado. Esse recurso serve também, pessoal, caso eu queira importar de um computador para o outro. Então eu estou fazendo um simulado aqui de desconexão. Então eu preciso resgatar essas informações que foram lidas pelo tag em recepção. Cada programa correspondente ao seu leitor, ele vai jogar dentro da pasta do software. Então aqui o que ele está pegando? Ele está pegando esse dados txt, que é o que eu vou estar importando, e vai jogar para o tag em recepção. Então vamos até o diretório. Então veja que existe aqui esse dados txt, que a cada um minuto ele faz essa gravação. Assim que ele percebe que existem chips. Então eu preciso realizar a importação da largada desse cara. Um detalhe importante é que você não pode estar realizando a importação do próprio arquivo. Por quê? O tag em recepção, ele está a cada um minuto jogando essa informação para esse arquivo aqui. Se eu for na apuração e realizar a importação do mesmo dados txt, vai dar conflito. Porque enquanto um está gravando, o outro está lendo. Então o que eu tenho que fazer? É criar uma cópia desse dados txt. Deixa eu eliminar essa cópia aqui para facilitar. Não deixou. É que eu já tinha feito uns testes anteriormente. Mas assim, eu não posso estar importando dados txt. Eu tenho que criar cópias. Então como eu faço? Eu dou um ctrl-c e um ctrl-v. Então ele criou uma cópia aqui. Dados cópia. E é esse dados cópia que eu vou estar realizando a importação. Então vamos lá para o meu apuração. Vou no menu importação, tempos. Eu vou localizar o arquivo. Ele está lá na pasta do tag de recepção. É o dados cópia. Clico em abrir. E seleciono o destino que eu quero. O que eu estou simulando aqui é uma largada. Vou confirmar. E ele já está fazendo a importação do meu arquivo. A quantidade lá está um pouco grande. Porque eu já tinha feito testes anteriormente. Então vamos lá. Olha, ele já fez aqui. Identificou mais sete atletas. Ok? E minha importação está realizada. Vamos voltar. Vamos sair daqui e vou ir para percurso. Veja que ele fez a soma para mim. Então eu tenho 19 atletas. Então pessoal, sempre procurem realizar cópias na hora de realizar, de fazer a importação. O que são esses dados aqui com datas? Toda vez que o tag de recepção ele é ligado e iniciado, ele pega os dados das provas anteriores que foram feitas e renomeia correspondente à data que foi realizado o evento. Então ele não apenda o arquivo, ele não junta todos os arquivos. Uma porque ia dar um acúmulo muito grande de dados e outra que ele poderia pegar chips que foram reaproveitados de uma prova e estão dentro desse arquivo. Então ele sempre vai renomear com a data da prova e vai criar um arquivo novo de dados. Então aqui seriam as datas que foram feitas, realizadas, do tag recepção. É um recurso bem importante. Eu vou conectar aqui novamente e agora simular a minha chegada. Então agora os atletas estão prontos para a chegada, porque eu já fiz a importação e já transferi para a largada. Eu vou passar agora os chips. Então veja que ele está me mostrando aqui o tempo real da prova e a chegada dos atletas com seus respectivos números e nomes. Já está processando. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar novamente e vou passar outros chips. O tag recepção está funcionando. O tag recepção é o coração do sistema. Ele está funcionando, então não preciso me preocupar se os dois estão se comunicando. Então eu vou passar outros chips agora. Então estão chegando outros atletas. E eu vou também realizar o mesmo processo de importação. Então o que eu tenho que fazer? Novamente, vou lá para a tag recepção. Lembrando que ele grava a cada um minuto. Então eu só tenho que prestar atenção se esses dados foram gravados. Como eu estou fazendo um processo muito rápido de importação, eu vou clicar aqui em gravar. Porque ele grava automático no momento que eu quiser, quando eu clicar nesse botão. Então vamos agora voltar lá para o meu diretório. Ele já gravou os dados. O mesmo processo. Eu vou dar o CTRL-C, CTRL-V para ele criar uma nova cópia. Então ele criou dados cópia 2. E é esse dados que eu vou estar utilizando para realizar a importação da chegada. Clico novamente em importação, tempos e seleciono o meu arquivo dados. Então é o 2. Porque o 3 já tinha feito um teste anteriormente. Clico em chegada. E aí pessoal, essa é a parte importante. Eu tenho que prestar atenção aqui. Tempo mínimo de chegada e tempo máximo. Por quê? O dados TXT contém tanto a largada quanto a chegada. Correto? Isso quer dizer que se eu não informar nada para ele realizar uma importação. Qual o conceito da importação da chegada? Ele vai pegar o menor tempo do atleta. Por mais que ele tenha passado diversas vezes. Ele vai analisar. Pegar o menor tempo daquele atleta. Independente se ele passou duas, três vezes. E jogar como... Inserir no sistema como chegada. O menor tempo do atleta aqui é a largada. Então ele pegaria os dados da largada e jogaria na chegada. E aí que entra esse recurso. Tempo mínimo e tempo máximo. Eu tenho que informar para o sistema o que eu tenho que considerar para ele começar a resgatar esses dados. Que é o que acontece aqui. No tempo mínimo de chegada eu informo para ele. Então veja que o primeiro atleta ele chegou com 5,29. Então por exemplo, se fosse uma prova de 5K. Eu informaria que o tempo mínimo de chegada seria de 15 minutos. Que é o tempo normal que um atleta de elite, por exemplo, consegue chegar. E aí o que ele ia fazer? Ele ia começar a fazer a leitura do arquivo. E ia verificar. Bom, esse tempo tem quanto? Olha, ele tem 5 minutos. Não, descarta. Esse tem 6, descarta. Esse tem 10, descarta. Esse tem 15 minutos. Aí a partir desse tempo ele ia começar a processar. E é o que eu tenho que informar aqui. Eu vou informar 5,29 porque eu estou fazendo um simulado. Então eu vou dizer que o tempo mínimo de chegada é 5,29. O mesmo acontece para a largada. Então lembre-se que eu tenho que importar os dados de uma outra máquina. Caso eu esteja utilizando duas. E a largada também vai estar lá. Então eu preciso já deixar informado para o sistema que o tempo máximo de largada é correspondente ao tempo mais ou menos que demorou para processar a largada. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 5 minutos. Então vamos supor que em uma prova de 5 quilômetros eu pus tempo mínimo de chegada 15 minutos. Eu posso pôr o tempo máximo de largada 14, por exemplo. Porque eu sei que com 14 minutos ninguém vai chegar com esse tempo. Então ele sabe que até aquele tempo ali ele vai estar lendo como largada. Independente se o tempo for muito grande ou muito pequeno eu não preciso dar um tempo exato disso. Vamos ver? Eu vou confirmar. Então ele já está fazendo a minha importação. Ele está verificando qual o tempo máximo ali que eu determinei para o mínimo para a chegada. E ele vai descartando essas informações. Olha, ele já começou a processar. Então eu vejo que ele incluiu mais 5 atletas porque eu tinha desconectado. Passou mais 5 atletas. E aí eu fiz a minha importação. Clico em sair. E ele faz a atualização para mim. Então ele joga esses tempos. Vamos conectar novamente. E aí eu posso estar trabalhando também a importação. da forma conectada. Eu expliquei aqui para vocês que eu desconectei e importei. Mas é um simulado que eu fiz de caso o sistema perca a comunicação com o recepção. O que vai normalmente acontecer aqui é você realizar uma importação com o sistema conectado. Porque você vai estar fazendo importações, por exemplo, pegando os dados de um outro computador, de uma segunda linha, de uma terceira linha, ou de uma largada que está em outro determinado ponto. Então o sistema sempre vai estar conectado. Eu fiz esse exemplo aqui para mostrar para vocês que ele trabalha tanto de forma desconectada quanto conectada. E como eu não tenho outro computador aqui com outro sistema, eu não consigo puxar esses dados. Mas o processo é o mesmo. Então sempre indo importação, definindo o tempo mínimo de chegada e o tempo máximo de largada para realizar essas importações. E o tempo real da prova, não a hora. Pode acontecer realmente, no dia da prova, você esquecer de definir o tempo mínimo e o tempo máximo. Porque a cronometragem, para quem faz, sabe que é complicado e você precisa estar muito concentrado. Então se você tiver que pegar os dados, por exemplo, de uma máquina para outra e jogar, pode acontecer de você esquecer de definir o tempo mínimo e máximo, por causa daquela correria. Então existe um recurso aqui no sistema que você consegue deixar ele configurado antes de ir para o evento. E onde ele fica? Ele fica aqui em configuração, sistema. É porque ele está conectado. Tenta desconectar ele. Vamos desconectar? Então quando você estiver configurando a sua prova, configurou a importação, configura as faixas letárias, categoria e subcategoria, você pode vir em configuração, sistema, aqui que você é obrigado a entrar para definir realmente qual o programa que você vai usar, qual tipo de corrida. E aqui você já consegue definir o seu tempo mínimo de chegada e o tempo máximo de largada. Então quando você estiver configurando a sua prova, o seu software e a corrida que você vai utilizar, já aproveita e define aqui o tempo mínimo de chegada. Se sua prova é de 5 km, você sabe que o tempo mínimo de chegada é 15. E o tempo máximo de largada eu ponho 14. O tempo pode ser um minuto a menos do mínimo de chegada. Se a sua prova é de 10 km, você sabe que o tempo médio de chegada é 30 minutos. Tempo máximo de largada, eu posso pôr 29, mas você sabe que não vai dar tudo isso. Mas pelo menos você garante que você vai pegar a largada. Ou se você já tiver uma noção de quanto tempo vai dar, você pode determinar. Você pode pôr aqui o horário que você, o tempo que você quiser. Então é isso pessoal. Existe ainda a importação de percursos, que eu vou estar falando lá na frente. Eu vou estar explicando no vídeo só sobre ele, porque ele tem uns recursos interessantes, que além de eu importar percursos, eu consigo ainda, se o atleta passa mais de uma vez ali no ponto de controle, eu consigo separar essa informação, que é esse esquema de voltas aqui. Então hoje a gente viu só a importação de largada e chegada, e como funciona todo esse conceito. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau.